Sou eu. Por quê? Não sei o que eu teria feito se você não aparecesse, tio Frank. O caminho é longo, garoto. Leva anos pra sorar. Às vezes a vida inteira. Eu agradeço muito por você estar aqui. Quando quiser, Art. Mas, pra ser sincero, você não é a única razão que me fez voltar. Finalmente eu tô pronto pra me entregar. Responder pelas coisas que eu fiz quando eu era mercenário. Sério? Tem certeza? Eu só preciso de representação. Conhece alguma boa advogada na cidade? É, acho que eu tenho uma em mente. Ah, sei.